Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, aqui em mais um vídeo pra você. Dessa vez, uma chink no canal e mais um episódio. E olha só, pessoal, olha que bonita essa imagem. O Velho Oeste é bem mais bonito do que o Alpino, né? Quem sabe quando o jogo já for lançado ou quando tiver mais atualizações, a gente possa testar o Alpino aqui também no canal, né? Vai depender muito do feedback de vocês. Lembrando, hein? Que a série continua, deixa seu like. Se é novo no canal, se inscreva, né? Nós temos vídeos aqui diariamente, pelo menos eu tento colocar. E também... Sai, Árvores, isso. E também se inscreve. Essas coisas aí, vocês já sabem, né? Acho que vocês já são mais velhos de YouTube do que eu. Ou não, né? Vamos lá, então, pessoal. Seguinte, estamos aqui com 960 de dinheiros, um pouquinho de madeira. Eu estava dando uma olhada, parece que é isso aqui. Esse aqui está meio errado. A gente vai ter que gerenciar. Nesse episódio, a gente vai tentar aumentar as nossas estações, né? Então, o número de estações, para a gente, consequentemente, ganhar dinheiro. Como a gente vai aumentar o número de estações, a gente vai acabar aumentando também o número de trens. E eles vão circular todos numa mesma linha. E aí a gente vai ter problema, porque uma hora ou outra, um trem vai ter que cruzar com o outro. E eles podem colidir. Então a gente vai ter que usar os sinais. E usar o sinal nesse jogo, a princípio, não é fácil. Você pode ver que eu usei o sinal aqui e o trem está parado e não quer andar. Por quê? Porque ele não quer andar, cara. Ele não quer andar. Então existe uma maneira muito mais simples de a gente fazer isso, que eu vou fazer agora, que vai ser essa aqui, ó. Olha lá, ele está voltando, cara. Ele está voltando. A gente vai tirar o sinal daqui. Vamos tirar o sinal daqui. Vamos tirar o sinal daqui. Vamos tirar o sinal daqui. E eu vou colocar somente o sinal aqui. 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 E aqui. Pronto. Ou seja, esse trem, esse trem aqui, está vendo? Essa garagem, só vai liberar a passagem para o trem chegar nesse trecho quando esse trecho estiver vazio. Mais ou menos assim que funciona o sinal. E vamos fazer esse trem reverter, porque eu quero que você entregue as coisas ali. Isso, ó. Então é mais ou menos isso aí. Ó, o trem vai parar aqui. Parou. Não sei por quê. Por que tu parou, trem? Ah, tá. Talvez seja por causa dessa linha. Pronto. Aí. É porque ele está interpretando esse trecho aqui também, né? Só que esse trecho é de outra linha. Na verdade, eu nem precisava fazer essas duas linhas conectadas. Mas eu estou fazendo, porque mais tarde a gente vai utilizar isso. Ou eu poderia deletar, ou eu poderia fazer os dois trens passarem por aqui. Só que ia fazer uma confusão toda. Ou seja, o trecho seria esse, né? Então eu posso até tirar esse sinal daqui. Quando esse trecho, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Quando esse trecho estiver ocupado, a garagem não funciona. Então vamos tirar. Vamos tirar isso aqui. Pronto, ó. Ok, está descarregando. Inclusive eu quero mandar esse trem ir para a garagem para a gente aumentar a carga dele. As tábuas a gente está fazendo bem? Tem duas tábuas ali. Três. Está suprindo a necessidade. Então vamos dar uma... Dar um upgrade nesse trem. Beleza. Vai lá para a garagem. Pá. Fechou. Aí, ó. Agora aqui está livre, ó. Está livre porque não tem mais trem ali. Então agora a gente vai pegar o trem. Vamos abrir a garagem, na verdade. A gente vai adicionar mais um vagão aqui nesse trem. Um vagão de madeiras. Esse Steudinger. E pronto. Ele já vai rodar com 139. Isso aqui, 21. Dá 40. 160. Eu vou fazer isso, hein? Arriscado. O trem vai ficar igual uma lesma. Cadê? Vamos mudar a câmera. Ainda fica inculcado. Como que uma garajinha daquela cabe esse trem todo? Literalmente. Quem é de Minas sabe do trem que eu estou falando. Não é verdade? Então bora lá. Estamos produzindo madeira. Isso faz parte do nosso objetivo. A gente tem que entrar na era do vapor. Eu tenho duas opções. Ou explorar o carvão. Que eu já devo ter feito isso, né? Ou não? Não, ainda não estou explorando o carvão. É uma opção a gente explorar o carvão. Mas eu tenho uma missãozinha aqui para entregar 100 madeiras. Isso aqui vai ser rápido. Principalmente agora que a gente tem um vagão bem maior. Ele está transportando. Está pesado, mas está transportando. Legal. Está funcionando. E agora a gente tem também do vapor aqui que tem que fazer o carvão e entregar 100 troncos. Que é o que eu já tinha falado. Então, o que nós vamos fazer agora? Para ganhar mais dinheiro, a gente tem que fazer uma análise de como está o nosso lucro, cara. Estatísticas. A gente está ganhando dinheiro? O balanço está positivo? Balanço. Mais 6 de madeira, menos 42 de dinheiro. Balanço está negativo, hein? Sinal de que a gente vai ter que aumentar isso, então. Ok. Então, vamos lá. Vamos contabilizar. Vamos para o modo de construção. E vamos pensar no que a gente, de fato, vai fazer. É o seguinte, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades muito próximas e que vai ser muito fácil de a gente construir linhas integrando praticamente todas essas cidades. Vai ser complicado? Provavelmente. Vai virar um caracol isso aqui. Porque a gente vai ter que utilizar sinais. E também tem a questão do dinheiro, né? Então, vamos lá. Eu tenho mais essa cidadezinha aqui. Eu vou fazer uma estação nela. Pode ser assim? Ou aqui? Acho que eu vou fazer ela... Não, eu vou fazer ela assim. Não cabe. A estação já está grande, beleza? Você consegue fazer uma curva assim? Uh, consegue! Que boa! Ok. Tem mais essa outra cidade aqui também. Então, vamos atender esta cidadezinha minúscula. Beleza. Então, a gente vai ligar... Estamos com 700 e pouco ainda. A gente vai ligar este trecho aqui. Vamos fazer algo meio que assim. É, pode ser assim. Beleza. Ok. Agora a gente vai ligar esta outra cidade aqui. Este outro pedaço vai ser mais caro. Então, vamos fazer algo assim. Porque aí eu posso ter um trecho reto aqui. Porque aí eu posso fazer outras linhas, saídas e tudo mais. Beleza. Agora eu quero conectar esta estação aqui. E aí a gente vai ter um problema. Porque a gente vai ter um cruzamento. E cruzamento é um problema sério porque trens podem colidir. Aí a coisa fica sério. Então, vamos fazer um retorno aqui. Dinheiro a gente ainda está bem. Eu vou ter que tirar esta garagem. Pelo visto. Então, vamos deletar. Eu vou destruir ela. Tendo uma garagem só já é importante. Já é o suficiente na verdade. Importante é, mas é o suficiente. Ok. Tira isso. Tirou. Beleza. E a gente vai fazer um cruzamento aqui. Então, você. Para cá. Beleza. A linha está fechada então. A gente tem um ciclo aqui. Só não vai ser ir de volta. Vai ser só ida. Então, ele só vai seguir um ciclo. Você pode fazer ir de volta. Só que aí eu tenho que fazer saídas. Eu tenho que prever aonde que os trens podem se cruzar. Beleza. Então, a gente já tem uma garagem aqui. Eu acho que eu posso reanexar ela. A gente tem grana suficiente para isso? Tem. Então, vamos colocar ela em um local melhor. Posso até colocar mais de uma garagem. Porque aí, quando eu precisar, já tem uma garagem bem próxima do ponto que a gente quer. Mas eu vou colocar a garagem aqui. Pode ser esse ponto? Pode, né? Uma parte para entrar, outra para sair. A garagem está aqui. Belezinha. Agora a gente vai definir as estações no qual eles vão passar. Isso aqui já está meio que automático. Porém, eu quero que você faça o ciclo horário. Sentido horário. Sentido do relógio. Então, ele vai seguir para cá. Pá, pou, pá, pim. Isso aí é o trem andando, tá? E você vai passar lá na garagem. Beleza. Tem um outro trem que está aqui. Que também está pronto para ir para a garagem. Está bem próximo para ir para a garagem. Você vai passar nessa estação. Depois vai para a garagem. Belezinha. Ok. A gente vai melhorar bastante o lucro agora, né? Mais cidades. Logicamente, mais passageiros. E mais dinheiro também. E, consequentemente, até mais trens, né? A gente vai ver se é o suficiente para atender os trens aqui. Até porque não tem muita gente, né? Tem uma aqui. Tem mais duas pessoas aqui. Tem oito, né? Por que essa estação está tão devagar? Será que eu preciso colocar um local para eles esperarem? Uma sala de espera? Velocidade de carregamento aumenta. Área de carga e descarga. Ah! Isso aumenta a área, né? Ah! Aumenta bem a área, cara. Aumenta bem a área das pessoas que vão vir para cá. Legal. Então, vamos atrair, né? E essa estação? Olha, atende certinho. Aqui atende quase certinho. Então, a gente pode colocar uma sala de espera aqui para atender a cidade toda. Beleza? Aí todo mundo da cidade consegue ir para a estação. Fecha aqui. Fecha aqui. Nossa, muitas janelas. Aqui também dá para fazer? Ok. Tem a igrejinha lá, né? Vou botar uma sala de espera aqui. Daqui a pouco a gente dá uma olhada de como que é essa sala de espera. Beleza. O vagão chegou aqui, o trem. Então, a gente vai fazer um upgrade nele. Vamos adicionar mais vagões do Colt Car. A gente pode levar, no caso, é... Quanto? 170. Vai. Vamos arredondar para 170. 165. Ótimo. Isso cheio, tá? Isso cheio. Beleza. Ele consegue rodar com 168. Está carregando, então, 5 vagões. Perfeito. Inicia. E a gente vai colocar os pedidos, né? Então, o ciclo seu vai ser essa estação. Depois você passa por essa. Depois você passa por essa. Eu posso pular estações também, tá, pessoal? Posso fazer isso aí. Depende da situação. Então, 4, 5, e aí finaliza com essa, hein? 6 estações. Uou. Podia ter como copiar, né? Seria legal se eu pudesse copiar. Beleza. O outro trem está quase pertinho. Já temos a recompensa de madeira aqui? Tem. Beleza. A grana já estava acabando, hein? Mas a gente vai começar a ganhar um pouquinho mais. Com certeza. Com certeza. Ó, esse aqui está carregando 0.5 de dinheiro. A gente vai mandar ele para a garagem daqui a pouco. Só pegar mais alguns passageiros. E temos um outro aqui, ó. Dele entregar 200 unidades de ferramentas... 200 unidades de tábua para qualquer loja de ferramentas. Mas é o que a gente já está fazendo, de fato, né? A gente já está meio que entregando isso aqui a aqui, ó. Então, ele vai começar a contar agora a quest. Como é que está a produção de tábua? Está excelente. Eu poderia melhorar isso aqui com aprimoramento, né? Porque isso aqui, ó. O albergue, ele acomoda trabalhadores e aumenta a produção. Hum, só que precisa de 30 de tábua, né? Interessante. E tem um armazém. Armazém pode ser no caso dos logs aqui, né? Mas a gente está bem. Eu tenho que aumentar mesmo a minha produção. Seria um albergue. Ou então a gente montar uma nova linha, né? É uma opção. Aí. Ok? Ah, cadê? Ah, beleza. Já foi para a garagem, né? Ok. Então, vamos lá. Você. A gente vai pegar esses vagões e a gente vai vender esses pequenininhos, né? Então. Isso aqui, ó. Clico nenhum. Ah! Agora sim, ó. Então, arrasto. Beleza. Vem aqui em info e a gente manda vender esses pequenininhos aqui. Eu acho que eu posso vender mesmo anexado. E agora a gente compra os coaches, né? Um, dois, três, quatro, cinco vagões. Perfeito. Ok. E agora a gente manda iniciar. Só que a gente vai fazer o mesmo ciclo aqui, né? E o bom é que ele já vai ter uma certa distância. Dos próximos trens. Ok. Aí você vem para cá. E você vem para cá. Depois você vem para cá. O jogo está pausado, né? Onde está o trem? Onde está o trem, trem? Trem? Cadê você, trem? Está saindo um aqui agora. Agora eu quero saber onde está o outro. Então a gente vai ter problema. Com certeza. Vai ter problema nisso aqui. Cadê o trem? Ah, está ali em cima. Beleza. Olha, estão em uma distância até considerável. Até considerável. As estações estão começando a encher. Essa aqui cabe 30. Já está com 30 pessoas. Beleza. Acho que o fluxo de dinheiro agora vai melhorar bastante. Bastante mesmo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai tentar entender a parte do sinal. A gente tem um cruzamento, né? O cruzamento é simples nesse jogo. Por quê? O cruzamento com o sinal funciona da seguinte forma. E também o sinal, de maneira geral, é o seguinte. Quando o trem estiver passando aqui, eu não quero que o outro... Quando estiver passando um trem em um trecho, né? Que o sinal praticamente serve para isso, para você definir trechos no qual você quer que o outro trecho pare para esse trecho funcionar. Então é mais ou menos isso aí. Você entendendo essa lógica, você consegue fazer. Então o trem vai passar por aqui, vai chegar aqui, parou. Se tiver alguma coisa passando aqui, esse trecho para. Só que eu tenho que definir o trecho mesmo, o trecho. Então o trecho tem que ter o tamanho do trem, né? Ele passou aqui. Quando ele sair desse trecho, então vamos colocar aqui, ó. Então ele vem para cá, passou aqui. Quando ele sair desse trecho, passou daqui, quer dizer que esse trecho agora, que está cruzando, pode funcionar. E aí a gente coloca agora o sinal para abrir. Que vai ser a mesma coisa. Então vamos colocar algo assim e outro aqui assim. Certo? Agora as coisas funcionam. Por quê? Vai passar o trem aqui. Se tiver um trem passando depois disso, esse trecho para imediatamente. Pou! Parou e deixa o trem passar por aqui. No que ele saiu desse sinal, já pode liberar. Certo? O conceito é esse. É difícil no início, mas depois as coisas ficam mais claras. Ou não, né? Porque a tendência é que a gente tenha muito mais cruzamento. E também vários trens vão na mesma linha. Em uma hora ou outra, um vai passar o outro. O outro vai passar um. E o negócio começa a desordenar. Certo? Então, está tudo funcionando na parte de dinheiro. Ok? First line. Vamos pegar a nossa recompensa da primeira quest lá. Entregar os timbers. Também estamos quase. Vamos ver se agora a gente está ganhando, né? Deixa eu dar uma olhada no balanço. Conquistas. Ah, construction. Legal. Tem umas conquistas aqui. Quero ver. É o balanço. Se a gente está positivo ou negativos. Ah, eu posso pegar empréstimo. Beleza. Estamos positivos, cara. O balanço foi positivo aí. E estamos com empréstimo? É sério? A gente tem um empréstimo? Lows. Tem um empréstimo? A gente começou com empréstimo? Como? É, a gente começou. É, faz sentido, né? O dinheiro veio da onde? Caramba. Ok. Manutenção de infraestrutura. Ah, não. Infraestrutura e construção. Beleza. Atualmente estamos bem. Está subindo. Beleza. Belezinha. Vamos dar uma olhada agora no trem. Como que ele está? Ele está... Está bonitão, hein? Agora é um trem de verdade. Espera aí. Eu quero a visão de fora. Aí. Olha só. Cara. E esse aqui é o primeirão, hein? Esse é o mais simples. Essa janela não tem como eu tirar? Põe ela lá em cima. Não dá para puxar a buzina aqui, né? O apito. Só aqui, ó. É, esse aqui é bem fraco. Bem fraco os primeiros. Opa! Olha o trem passando. Opa! Aí. Qual que é aquela estação? Train Station. Agora tem a estação de trem, né? Que a gente construiu. Ó. Tem gente entrando aqui? Tem. Ó. Cara. Nú. 46 pessoas. 27 agora. Bom, hein? Bom. Tá bom. Agora a coisa está fluindo. Está fluindo muito bem, inclusive. 34 passageiros ali. 5, 12 e 27 ali. Tá. Toda hora eu perco onde que está o trem. Cadê o outro trem? Onde está o outro trem? Ele nem saiu. Não, cara. Ele nem saiu da estrada. Ah, rapaz. Acho que é porque tem que ter o sinal. Caramba, ele estava na garagem ainda. Preso. No. Então vamos adiantar o tempo. Caramba, ele estava na garagem ainda. Ó. Parou ali. Descarregou. Põe mais passageiro. Só não está ganhando muita grana, hein? Ok. Quando ele estiver mais ou menos nessa estação aqui, eu já vou liberar. Vamos liberar o trem para iniciar. E aí eu posso ignorar o semáforo. Beleza. E aí a gente deve ter algum problema, hein? Ok. Eu acho que tem como você definir também para o trem só sair quando ele estiver cheio. Pedidos. Acho que é isso aqui, ó. Wait. Aí, ó. Só pode sair e esperar para a carga completa. A gente pode definir essas prioridades também. Ok. O trem bugou aqui. Começou. Começou. Era o que eu não queria. A gente tem que entregar carvão também. Ah. Por que você não quer passar, meu cara? Você parou. Você também. Está o seu trecho aqui. E aí a gente coloca um sinal aqui. Está aqui, certo? Talvez a gente precise colocar um sinal. Ah. Porque está tudo conectado. Então, se eu colocar um sinal aqui, é porque ele está considerando esse trecho todo. Então, se eu colocar um sinal aqui ou atrás, vamos colocar um sinal atrás, ele vai começar a andar. Deixa eu despausar. Pronto. Pronto. Porque eu não considerei o trecho que ele vai esperar. Aí entra um loop do caramba. Agora vai funcionar. Ele passou ali. Ok. Até que a gente encontre outro problema. Aqui é um outro trecho. Aqui é um outro trecho, né? Mas acho que a gente não vai conseguir realmente outro problema, não. Dificilmente. Cara, esse trem está muito grande para poucas pessoas, né? Eu queria ver se dá para fazer upgrade na cidade, cara. Acho que provavelmente deve, né? Se você pode fazer upgrade de era, quer dizer que a coisa vai ficar legal. Ok. Vamos lá fazer o carvão logo. Senão a gente não vai passar de era, né? É o que a gente precisa fazer. Então, eu tenho que trazer o carvão até a fábrica de ferramentas. Então, a gente vai construir uma estação aqui. É bem simples. Eu costumo de fazer estação grande, né? Mas acho que vale a pena, hein? Não é tão ruim assim, não. Vamos puxar uma linha de trem para cá. Ó, já está começando a funcionar ali. Ok. A gente tem um probleminha agora. Vamos colocar você aqui. É, rapaz. Vai sair caro esse negócio. Pode ser assim. Pronto. Estudo isso por causa de um morro aqui. Beleza. Ah, 245, cara. Deforestation. A gente precisa tirar um total de mil de madeira. Mil logs. E entregar na floresta aqui do lado. Tá, tem que tirar disso aqui. E entregar talvez para cá, né? Não, a gente tem que entregar para uma serralheria. Uma serraria. Nossa, vai fazer uma confusão louca aqui. Mas depois a gente olha nisso. Vamos focar no carvão, que é o principal problema agora, né? Então, continuando. Vamos colocar uma garagem. Pode ser assim? Pode. Beleza. Depois eu posso integrar isso tudo, galera. Fazer um trem que transporta carvão, madeira, tábua e tudo junto. E aí vira uma bagunça que aí depois... Nossa Senhora. Inclusive, a gente tem um trem, o Baldwin, que ele transporta muito mais carga, né? Porém, a eficiência... Acho que é melhor a gente priorizar a eficiência dos edifícios para depois colocar o trem, né? Mas vamos lá. Vamos colocar o Porter aqui. E vamos colocar os vagões de carvão Talbot. E temos o Lins. Mas a diferença do Lins é que ele custa madeira, né? Tem que ver qual que é a produção da mina de carvão. Vamos colocar dois Talbots. Depois a gente pode vender, né? Porque dinheiro é algo que tá fácil. Não. Não tá. Tá demorando. Tá demais. Mas beleza. Aqui tá o vagão. Dois vagões de carvão. Depois a gente pode trocar isso. E a gente vai fazer a estação aqui no editor. Beleza? Belezinha? Inicia. Começa o processo. E agora a gente vai começar a ter moedas de carvão. Entregando os Timbers tá quase. E aí a gente vai ter que pensar no Deforestation. E depois fazer o upgrade de Eras também, que vai ser interessante. Beleza? Ó, o carvão tá indo aqui. Igual o Fórmula 1 na velocidade 3 aqui esse jogo. Parece Autorama, né? Ó, entregou aqui. Beleza. Tamo ganhando carvão. Tem que entregar 200. E aí agora é só esperar. Beleza, pessoal? É isso aí então. Espero que vocês tenham compreendido. Esse jogo, tendência dele começar a ficar mais complexo. Ou seja, mais difícil. Mais tempo pra jogar. Mais tempo pra pensar. E eu espero a sua colaboração. Se você quiser mais vídeos aqui no canal de Machinque, tá? O link tá na descrição. Se você quiser comprar e ajudar o desenvolvedor deste jogo. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Uh!